Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. Vai ver ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você preferia ou não preferia? Me diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você preferia ou não preferia? Você preferia ou não preferia essa genialia? É o LB, acho que tá no toque do som, no toque do som, no toque do som. A culpa é da saudade e causa esse supor Tá saindo pelos foros e me desmanchando aos poucos Vai ver ela me esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Se diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você preferia ou não preferia? Se diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você preferia ou não preferia? Você preferia ou não preferia? Você preferia ou não preferia? Não me falaria essa genialia? É o LB, acho que tá no toque do som, no toque do som. Tchau, tchau.